Flamengo recusa a proposta de mais de 80 milhões de reais pelo zagueiro Fabrício Bruno. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Conheça a agenda de jogos do Mengão do mês de agosto. Forte concorrência, além de Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, Michael tem várias propostas do mundo árabe. E mais, vitória do Flamengo no leilão do terreno do gasômetro é publicada em diário oficial desta sexta-feira no Rio de Janeiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Nelo. Cola, 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 cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ah, Flamengo 81, nossa gente, vem comigo, assiste até o final. Não pule-se que é uma parte porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Estou postando esse vídeo para vocês neste dia 2 de agosto, 9 da manhã, é o horário que a gente está postando o vídeo e é o horário que a gente está pegando a estrada rumo a São Paulo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou para São Paulo, estou indo para São Paulo e fico direto até o jogo contra o Palmeiras. Porque são dois jogos seguidos, o Flamengo não fica direto, o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro para seguir a nova programação rumo à Copa do Brasil. A gente não, a gente fica direto lá em São Paulo, eu gosto de ir de carro, mas dá muita dor de cabeça ir e voltar, depois voltar para São Paulo, para voltar para o Rio. Então já fico direto lá e aguardo o Mengão para o jogo de quarta da Copa do Brasil, no Allianz Parque contra o Palmeiras, é o jogo da volta, vamos com tudo. Então a próxima entrada deve ser aí da estrada ou direto de São Paulo. A vitória do Flamengo no leilão do terreno do gasômetro foi publicada nesta sexta-feira, isso mesmo, no Diário Oficial do Rio de Janeiro. O mais querido do Brasil e do mundo pagará pouco mais de R$ 138 milhões à vista pelo terreno. O valor ficou aí R$ 138 milhões e R$ 195 mil. O Flamengo pegou mais de R$ 88 mil metros quadrados. Então a gente vai trazer aqui o trecho do Diário Oficial que destaca a vitória do Flamengo no leilão. Diz assim, A comissão do leilão, em referência, torna público o resultado que teve como vencedor o Clube de Regatas do Flamengo, que arrematou o imóvel pelo valor total de R$ 138 milhões e R$ 195 mil. O terreno do gasômetro aí, então, é domengão para construir o seu estádio. E aí, antes que você me pergunte, Ah, Flá, qual o próximo passo do Flamengo em relação ao estádio? Agora vai iniciar a obra? Então, o terreno do gasômetro, que foi arrematado aí em leilão, agora vem a parte mais desafiadora desse projeto. O Flamengo conseguir dinheiro novo para erguer seu estádio sem comprometer as finanças do clube. E o que é isso? O Flamengo conseguir empresas que possam aí patrocinar o início das obras, aprovar algumas coisas, enfim. O Flamengo vai depender, em um certo momento, do governo do Estado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí. Mas, primordial, é conseguir dinheiro, dinheiro novo, e não comprometer as finanças do clube para a construção do seu estádio. E um exemplo disso é o Nemi Rights. Inclusive, a gente já explicou aqui para o torcedor roubo-negro, a empresa que colocar lá o Nemi Rights no estádio é que vai pagar mais. Então, é mais de um bilhão de reais que essa empresa vai colocar aí na construção desse estádio para ter o seu nome lá. Eu, inclusive, citei um exemplo no dia lá do leilão, lá na prefeitura. Arena MRV. A MRV botou dinheiro lá no galo para ter esse Nemi Rights no estádio. Neoquímica Arena botou dinheiro para ter o nome lá do Corinthians. Então, inclusive, por isso, perguntaram ao presidente Rodolfo Ladin qual seria o nome do estádio. Olha, tem que aguardar aí o Nemi Rights, a empresa, porque não pode simplesmente colocar lá Arena Fla, Urubuzão, Arena Zico. Não, depende do Nemi Rights que vai se tornar também o nome do estádio do Flamengo. Então, próximo passo aí do estádio do Mengão. Compromissos do time em agosto. A nação, agosto do Flamengo, terá aí campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Prato cheio para quem gosta de futebol e a gente não vai conseguir nem respirar. É um jogo atrás do outro. Começando agora, dia 3, mais conhecido como amanhã. Sábado, enfrenta o São Paulo, no Morubis, pelo campeonato brasileiro. Aí, no dia 7 de agosto, vai enfrentar o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Aí, no dia 11, domingo, enfrenta novamente o Palmeiras, só que no Maracanã. O primeiro jogo foi lá. Então, o segundo jogo no Maracanã, segundo turno no Brasileirão, aqui no dia 11. Dia 15 de agosto, para tudo, Flamengo e Bolíva, no Maraca, primeiro duelo decisivo, da Libertadores da América. Dia 18, domingo, Flamengo e Botafogo, no Nilton Santos, pelo campeonato brasileiro. Dia 22, Bolíva e Flamengo na Bolívia, segundo jogo das oitavas da Libertadores. Dia 25, Flamengo e Red Bull Bragantino, no Maracanã. Amigo, que agenda do Mergão, do mês de agosto, hein? Só tem pedrada, só pedreira. Não tem um jogo aqui para dizer assim, ó, porra, esse jogo é tranquilo. Esse jogo dá para respirar. Não dá. É São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino, pelo campeonato brasileiro. E dois confrontos contra o Bolíva, o decisivo das oitavas da Libertadores da América. Mas vamos com tudo, hein? Excelente mês de agosto para você, para toda a sua família. A gente tem um mês de agosto com muitas vitórias. Um mês abençoado. Olha, o Flamengo recusou uma proposta do Rennes, da França, por Fabrício Bruno. A negativa não é definitiva. Tem negócio. Mas os cariocas não apresentaram contra a proposta, mas deixaram a negociação em aberto. Os franceses ofereceram 14 milhões de euros, amigo. 85 milhões e 700 mil reais. Sendo 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros de bônus, pelo atleta e por 90% dos direitos econômicos. Os valores, segundo o GE, são um pouco maiores do que os 13 milhões e meio de euros, mais 1 milhão e meio de bônus oferecidos pelo West Ham. Foram a última proposta aí, né? Por 100% do jogador em maio. O jogador recusou ir ao West Ham por conta do salário. Vamos falar um pouquinho mais do Rennes, que é o décimo colocado da última edição do campeonato francês. Contratou recentemente o zagueiro norueguês, Léo Cigar, que estava no Nápoles e volta suas atenções para Fabrício Bruno, jogador do Flamengo, está ciente da negociação para tê-lo por quatro temporadas. No Mengão, desde 2022, Fabrício, de 28 anos, tem 128 jogos, três títulos conquistados, Libertadores, Copa do Brasil, Carioca, seis gols marcados. É titular absoluto do Tite. E aí, eu acho interessante essa questão aqui da recusa do Flamengo, porque ao dizer não à oferta francesa de 14 milhões de euros, quase 85 milhões de reais, a diretoria dá um passo importante. E um recado ao mundo do futebol, um recado à Europa, ou qualquer outro país, mundo árabe, enfim, não vai ser fácil tirar jogador do Flamengo. Não tem essa. Ah, 85 milhões. Gente, estamos falando de quase 90 milhões pela proposta de um zagueiro. A gente sabe que poucos zagueiros são vendidos por esses valores. Mas o Flamengo foi lá e... Não! É porta na cara! Aumenta essa proposta aí, senão não tem negócio. É um mengão malvadão, hein? Está aprendendo a fazer as coisas. Bom, falando aqui do Michael, para a gente encerrar, com a possibilidade de deixar o Al-Rilau ainda nesta janela de transferências, o Michael é torneio de clubes como Cruzeiro e Corinthians no futebol brasileiro. O Flamengo também tem um certo interesse, mas não vai pagar pelo atleta. Não adianta. O Flamengo não vai gastar um centavo pelo Michael. Portanto, o Flamengo é quem assiste de camarote. Além de Cruzeiro, Corinthians e Flamengo, o mundo árabe tem vários clubes interessados em Michael. Segundo o Portal Gol, o atacante tem propostas do Catar, dos Emirados Árabes e outras duas equipes do futebol saudita. Michael tem contrato com o Al-Rilau até janeiro de 2025 e há conversas com o clube saudita para definir o seu futuro. As partes avaliam a possibilidade de uma rescisão contratual já nas próximas semanas. Cruzeiro e Corinthians chegaram a abrir conversas com o Michael no intuito de contratar o atacante de 28 anos, com o salário considerado elevado para os padrões do futebol brasileiro. O clube que quiser fechar com o jogador terá que desembolsar um valor em luvas. Algo em torno de 7 milhões de euros. Rapaz, quem achou que ia ser fácil? Quem achou que ia pegar o Michael de graça? Não tem nada de graça na parada não, hein? 7 milhões de euros em luvas. Os valores de mercado de Michael assustaram os clubes brasileiros. Cruzeiro, por exemplo, encara o cenário como mais pessimista do que ao iniciar as conversas. Já o Corinthians avalia os próximos passos do jogador com o Rilau para tentar avançar numa proposta. Desde que chegou ao Rilau, Michael foi procurado por clubes do mundo árabe além de equipes da Europa. O Lyon, por exemplo, chegou a tentar a contratação do atleta em outra janela, mas não obteve sucesso. Aí, desse jeito, fica difícil, hein, Michael? Me ajuda a te ajudar, amigo. Pô, 7 milhões de euros em luvas. Fora o salário que o Misha vai pedir, né? A robozinha, né? É complicado. A gente acompanha toda essa situação do Michael e qualquer novidade a gente informa para o torcedor rubro-negro. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau! Tchau!